Mesmo de olho em 2023 o Corinthians começa o planejamento para a próxima temporada e conta com uma possível renovação de Vitor Pereira no mês de novembro para o ano que vem. No entanto já tem alguns nomes no radar e são eles, o meio atacante o Alisson da Ponte Preta, o atacante Carlos de Pena do Internacional e também o meio atacante Dela Cruz que está de saída do River Plate. O presidente Alvinegro se manifestou sobre a situação que envolve a comissão técnica portuguesa do Corinthians e botou panos quentes na situação caso o Mister não fique para o próximo ano. Ele é uma pessoa incrível de primeira linha. Tudo que vem sendo feito com a chegada do Fausto é pensando no futuro do clube independentemente do treinador que estiver aqui. A gente tem que fazer o melhor para o clube independentemente de quem vai ser o próximo comandante. Foi assim na compra do Giovani, na contratação do Fausto, então dividimos tudo com ele e a experiência dele nos ajuda. É claro que as decisões sobre reforços passam diretamente pela figura do treinador do time. E por isso o Corinthians se movimenta e tenta não repetir os erros do início dessa temporada, quando o Silvio foi bancado e demitido depois de três jogos. Os resultados deste ano mostram a importância da pré-temporada e dos reforços se adaptando nos primeiros dias de reapresentação. O Corinthians trabalha nos bastidores para não se fazer refém da escolha de Vitor Pereira e alcançar voos mais altos em 2023. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.